Olá, bom dia, seis horas e quatro minutos, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente nesta sexta-feira maravilhosa, enfim, uma cestona aí pra você curtir com Responsabilidade, o final de semana. Bom dia pra você, Kleber Lima, uma ótima sexta-feira, um excelente programa Bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência Sextou, que a gente tenha um excelente encerramento de semana e um maravilhoso fim de semana Que assim seja, Kleber Lima, não é mesmo, professor Haroldo Arruda, bom dia pro senhor, uma sexta-feira assim, olha, gloriosa Pra todos nós, bom dia, Luciana, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta sexta-feira, vambora Quero ver vocês dois hoje, gente, derreter na academia, porque sexta-feira, final de semana vai chegar Vocês vão abusar um pouquinho, que eu sei aí, dos pratos maravilhosos, regionais ou não, vão malhar hoje? Todo dia Pretendo Sentir firmeza do professor, agora o seu pretendo vai ficar só na pretensão, pelo jeito, hein, Kleber Lima? Mulher bully, né? Então, assim, ela é mulher bully, essa pretensão Ah lá, depois eu que não esqueço, hein? Tá certo, gente, olha só Bom, vamos dar uma olhadinha naquele trânsito de todo dia Bom dia, vamos para uma das 43 câmeras da CEMOB, vamos ver como está a movimentação aí Nas principais avenidas daqui de Cuiabá Já começamos aí pela avenida Fernando Correia da Costa Gente, sexta-feira você tá levantando mais tarde, hein, geralmente essa hora aí, ó Seis horas e seis minutinhos, o trânsito tá mais corpulento aí da Fernando Correia Tô vendo que tá lento, professor, tô achando que o pessoal tá perdendo a hora, ô gente, sexta-feira chegando Sexta-feira todo mundo dorme um pouquinho até mais, né? Eu não É porque você não pode, né? Você tem que estar aqui, se você puder, você dormia, tenho certeza Eu até tentei, tentei enganar o tempo, mas não rolou, viu? Entendi E olha, a coisa mais deliciosa que existe, pra quem faz esse programa, que eu acordo todo dia às 4h30, né? É quando eu acordo, e não sei que horas, são aí, eu vou olhar o relógio, tá 3h15, ou seja Eu ainda tenho mais um tempinho pra dormir Mais um tempinho Olha, isso é uma felicidade Bom, vamos ver então se esse tempinho também foi para os outros cuiabanos Vamos para outro trecho então aqui da capital Estamos agora lá na Avenida das Torres Também tá discreto o trânsito para o horário, hein Tensão, gente, vamos acordar aí Coloca no 10, vai ouvindo Começa a se animar, porque ó, tem notícia aqui que você vai querer saber Tem casos antigos, inclusive, viu? Com um desfecho E você precisa saber qual foi Agora a gente vai para um outro trecho aí da Avenida Historiador Rubens de Mendonça Também tranquilo demais esse trânsito Isso quer dizer o que, olha, quando chegar aquele horário que todo mundo vai pegar o trânsito mesmo Vai estar mais pesado Por volta de umas 7h20, 7h30 da manhã Você vai encontrar um trânsito aí muito mais complicadinho, viu? Porque agora tá muito tranquilo Vamos para outro trecho então Daqui de Cuiabá, câmera aí fazendo um girozinho 43 câmeras com uma câmera a mais Três radares destruídos no momento Vamos para ali, aquela entrada rotatória do Centro de Eventos do Pantanal Olha ali, gente, o sol tentando aparecer Será que o dia vai ser quente hoje? Com baixa umidade relativa do ar? Como será que está a previsão do tempo? Tem chuva? Não tem, né? Pois é Não Não tem, Kleber Lima? Infelizmente Oh, meu Deus Então o dia vai ser quente, com baixa umidade relativa do ar Vamos com fé, viu, Kleber Lima? Mas amenazou, né? Um pouquinho o calor, né? Então, assim Desde a chegada da primavera Uma sensação, pelo menos, digamos assim Porque ficar no mormaço não tá fácil Mas eu concordo com você Os ventos do sul ainda continuam por aqui, né? A gente percebe uma neblinazinha Mais no início da manhã Ou fumaça, não sei E aí aquele ventinho pra dar uma amenizada Uma refrescada Uma frescura Uma frescura que vem do sul É o vento É porque o vento norte, às vezes, não é tão fresco É quente É, mais quente Ai, ai Tá bom, gente Olha, já viu aí que o trânsito tá muito leve Porque o Cuiabono, com certeza, tá dando aquela esticadinha na cama E vamos encerrar com essa imagem aí da avenida Arquimedes Pereira Lima Mais conhecida como a Estrada do Moinho Não vai perder, né? Esse codinome, esse apelido jamais, né? Estrada do Moinho Muito tranquilo também o trânsito Por lá, esse alargamento da pista trouxe um alívio, viu? Que o de carona já traz, né, Verônica? Dizendo o seguinte Olha, seis horas da tarde O trânsito já começa a ficar mais pesado Aqui na Arquimedes Pereira Lima, né? E aí, quer mais informações do trânsito? Só à noite agora, hein? Cidade Alerta, Mato Grosso E também no de carona Cultura 90.7 Com Daniel Santos e Verônica Raquel Professor, não fica com ciúmes, não Todo mundo já sabe que o senhor No Cidade Alerta mostra tudo sobre o trânsito Eu, como professor, eu estou curioso Todas as vezes eu vejo você falar assim Estrada do Moinho Mas eu queria saber E eu, toda hora, eu fico de pesquisar e não sei Por que que se chama Estrada do Moinho? Eu não sei Um telespectador encaminhou aqui pra gente O Kleber, se eu não me falo a memória Ele disse que tinha ali um córrego, isso, do Moinho Aí, um telespectador, à época, até trouxe aqui Vamos ver se hoje a gente pesquisa direitinho E até o final do programa a gente acaba dizendo o motivo Toda vez eu fico de pesquisar e esqueço Pois é, normal, né? Aí eu fico incomodado, entendeu? Quando eu não sei uma coisa, eu fico incomodado Todos nós, viu? Deve ter quem pense que é homenagem à padaria, né? A padaria do Moinho? Qual padaria? Não, eu acho que a padaria do Moinho se chama Moinho Porque tem um Moinho Tem um Moinho, né, Kleber Lima? E também tem uma outra empresa Material de construção ali naquela avenida Não deve ser em referência Olha lá, a propaganda de graça A loja, por certeza, é em função da avenida O nome da avenida Bom, gente, vamos... Também conhecida como Arquimedes Pereira Lima Na verdade é um nome, né? É um jornalista O que sabe o Moinho é um apelido Exatamente Bom, vamos então chamar ao vivo o nosso repórter Daniel Santos Que vai trazer informações pra gente Do julgamento da tenente-coronel Ledur Daquele caso estarrecedor Com desfecho, gente Que não tem volta, infelizmente A morte de um jovem que sonhava em ser do corpo de bombeiros Sonhava em salvar vidas Mas infelizmente isso não aconteceu E a tragédia acabou imperando em toda essa história E quem vai trazer pra gente o desfecho, o julgamento É o repórter Daniel Santos Olá, Daniel, bom dia pra você, pra sua equipe Nesta sexta-feira aí Calorosa, calorenta, mas com vento sul Refrescando um pouquinho, trazendo equilíbrio Agora, conta pra gente Em relação a esse desfecho do julgamento Qual foi o veredito Daniel Santos Bom dia, Luciana Bom dia pra vocês que estão na bancada Bom dia pra nossa grande, gigantesca E agora a gente pode falar, sim, com tranquilidade Segundo o Ibope A gigantesca audiência do A Notícia de Frente Em Cuiabá e região e todo o estado de Mato Grosso Ao fundo, já na estação da primavera, né? Um ambiente aqui com muitas flores Escolhido pelo nosso Valdeir de Moraes O experiente Valdeir Pois bem, Luciana Quem nos acompanha O resultado desse julgamento frustrou Uma mãe que veio de Sinop Percorreu 500 quilômetros pra chegar até aqui ontem na correria Em pleno horário do almoço Almoçou pertinho do Grupo Gazeta de Comunicação Fez questão de ir à sede do Grupo Gazeta Dar entrevista, falar conosco no Cadeia Neles Agradecer o trabalho do Cadeia Neles De mostrar o caso De cobrar uma solução E também acompanhar o adiamento Tivemos um adiamento desse júri popular Pois, enfim, aconteceu ontem No início da tarde O julgamento da Isadora Ledur Tenente do Corpo de Bombeiros Ela foi condenada a um ano de prisão Só que em regime aberto Porque o crime de tortura Não foi considerado nesse julgamento Saiu de tortura para maus tratos Portanto, a justiça não considerou O que queria o Ministério Público Estadual Nada de tortura Maus tratos Com isso, Isadora permanece nos quadros Do Corpo de Bombeiros Não será excluída Não perde a patente Vida que segue pra ela Que já havia retornado ao trabalho Em 2019 Pra quem tá tendo um pouquinho de dificuldade De relembrar Que caso é esse que vocês estão falando aí? O Rodrigo Claro, de 21 anos Morava com a família dele em Tangará da Serra Até 2016 Pois ele teve a oportunidade Ele tinha um sonho Se tornar um oficial Do Corpo de Bombeiros Pra isso, precisava passar por um treinamento Treinamento complicado Difícil Na Lagoa Trevisan Aqui em Cuiabá Ele estava nadando Atravessando a Lagoa Pois, segundo o que foi passado Pelas testemunhas Durante o curso Durante a fase de produção de provas Na justiça Ele sofreu Por alguns instantes Sessões de tortura Ele teria sido Afogado algumas vezes Ele foi submergido Algumas vezes E ainda nas palavras Dessas testemunhas A tenente do Corpo de Bombeiros Usava os seguintes termos Pra ele Frouxo e Bichinha Frouxo e Bichinha Diversas vezes E ele teria pedido Pra sair Teria pedido Pra desistir Mas isso Não aconteceu Ele foi encaminhado Pra um hospital particular Foi pra UTI Depois de cinco dias Acabou Morrendo Luciana Eu volto com você Um questionamento Que a gente se faz Desde ontem Acompanhando o sofrimento Dessa família Quem perde É quem morre? Olha Daniel Santos Vamos fazer então Essa reflexão aqui Com essa pergunta Muito dolorosa Que você nos deixou E antes de responder Junto com nossos pensadores Aqui Eu gostaria até De ressaltar Palavras da mãe De Rodrigo Claro Sabe o que ela disse Ontem, senhores? Ela foi de uma Extrema nobreza Kleber Lima Aquela mãe disse o seguinte Sabe o que seria A principal justiça Pra mim? É Ledor Ser mãe Entender O que é O amor De uma mãe Para com um filho Porque se ela soubesse O que é amor Ela não faria O que fez Com os filhos De muitas outras mulheres Ela em lágrimas Diante de tanta dor Que a gente não pode Nem mensurar aqui Professor Dessa mãe Dessa perda Inestimável De um filho Ela disse isso Achei de uma nobreza Imensa Ela quer que Ledor Sinta o que é O amor verdadeiro O que é O amor profundo Ela perdeu O filho dela Que era saudável Professor Durante um treinamento Que era o sonho Desse jovem A gente vê Uma juventude Hoje Kleber Se perdendo Em meio Infelizmente As drogas Essa sociedade Que acaba empurrando Muitos jovens Para caminhos Tortuosos E esse não Criado ali Com a família Uma família simples E que nutriu Nesse jovem O sonho De ser alguém Na vida De ser alguém Capaz De salvar a vida De outra pessoa Dar a vida dele Para salvar O outro professor E esse julgamento Kleber Lima Quantas e quantas Vezes Foi adiado Inúmeros atestados Foram encaminhados À justiça Em um momento Acusada Estava com depressão Ou seja Toda uma tentativa Aí Uma articulação jurídica Penso eu Para poder Amenizar Amenizar o que? Dá para amenizar A morte de uma pessoa? Dá para esfriar Essas relações Mesmo que no âmbito jurídico? Pois bem Hoje eu respondo Acredito que sim Diante do desfecho Deste julgamento Kleber Lima A gente tem que se indignar Com isso O júri não foi popular É um júri militar Não estou condenando Mas Modificar Tortura Para maus tratos Tem um caminho Muito distante Essa é minha avaliação Penso que sim É um caminho Bem diferente do outro Mas por favor Eu queria que você pudesse Discorrer sobre isso Senhora Acho que você falou Praticamente tudo Que De mais relevante Sobre o assunto O que me Eu quero destacar O seguinte O que me incomoda Mais Nesse tipo De situação Assim como Assim como naquela Em que o tenente Coronel Pelegrini No sábado passado Agrediu covardemente Um adolescente No condomínio Onde eles moram É quando as pessoas responsáveis Os agentes públicos Pagos pela sociedade Para garantir a lei E a ordem São Na verdade Quem compromete A lei e a ordem E em vez de proteger Os cidadãos Eles colocam Os cidadãos Em risco Ameaçam Agridem Assassinam Isso é muito grave Porque é uma inversão Do papel Do Estado O Estado Que deveria Proteger Salvar Cuidar Zelar É o Estado Que negligencia Que agride Que mata Está subvertida Essa ordem E Quanto ao julgamento A gente sabe Que assim A mesma lei Que condena É a que absorve Então assim Virou uma disputa Jurídica Aonde O fato Em si Fica menos Importante Do que A estratégia Que os advogados Usam Então essa Mudança Da acusação Da qualificação É um atenuante Que Não ameniza O fato O rapaz Morreu Está morto E a família Achou a perda Inclusive assim Foi 15 de novembro De 2016 Que ele faleceu Alguns dias depois De ter sofrido A última sessão De tortura E afogamento Fui internado Uns dias Cinco anos Já vão Interar agora Em novembro Daqui a dois meses E eu também Quero Não resolve esse problema Como eu estava dizendo Ele morreu Mas resolve A culpa Da Da agressora Então é Lamentável E quero destacar Também O que você falou Sobre As declarações Da mãe O que mostra Que a generosidade Dela Também A capacidade De perdoar Afinal de contas É o que nos cabe Também Acabar Assim como Indivíduos Pedindo a Deus Que nos auxilia A perdoar Determinados Acontecimentos Não é fácil Eu sou pai E eu peço a Deus Que nunca esteja Nesse lugar De ter que Pedir perdão Por alguém Que fez um mal Um filho meu Não deve ser Nada fácil Minhas homenagens Dessa mãe Agora Professor Haroldo Fica aquele sentimento De que justiça Foi feita Porque afinal de contas Correu aí Findou-se a parte Do trâmite processual Cabe recurso ainda Mas nesse momento Fica o sentimento De que de fato A justiça Prevaleceu Nesse caso O Estado Protegeu Mas protegeu A si mesmo Protegeu A seus pares Utilizou toda a força Para poder realmente Blindar Aquela Que de certa forma Não deveria ser blindada Pela própria polícia Simplesmente Um corporativismo gigantesco Uma vergonha Lamentável Revoltante É só você se colocar No lugar da mãe Que você vai perceber Exatamente A dor que é Uma situação como essa Faz o seguinte Bate um carimbo Na tela De impenitência De impunidade Porque pra mim É exatamente isso Você condenar Depois absolutamente Tudo que nós acompanhamos O sofrimento E a tortura Que esse rapaz Recebeu Dentro desta corporação De completamente Desnecessária Completamente Desnecessária Foi humilhado Passou mal Durante um treinamento Pediu ajuda Ela falou Não Você vai ficar aí Você vai ficar aí A hora que eu decidi Você sai Vai pra casa E morre Cinco dias depois Ele Que tinha o sonho De ser bombeiro E queria formar E queria formar junto Com o pai Simples assim Simples assim Tolido O seu sonho Tolida a vida De uma mãe Que perdeu o seu filho Que você tem um processo Inverso de vida Isso é doloroso É terrível E o que mais dói Isto é uma vergonha De novo Bate o carinho Na tela de impenitência E de impunidade Que pra mim É isso que resolveram Olha senhores Eu estava até vendo aqui A diferença entre maus tratos E tortura Eu vou dizer aqui Olha Maus tratos É uma violência Praticada por um agente Contra um outro Ser que esteja Sob seus cuidados Este tipo de agressão Pode se consolidar De duas formas Física ou emocional Vamos ver o que é Tortura agora Pelo menos aqui Eu vou falar Alguns métodos de tortura Afogamento Vamos começar É o primeiro Que aparece aqui Cléber Lima Professor Afogamento Ameaças de morte Choques elétricos Empalamento Enterro simulado Espancamento Com instrumentos E também com força física E humilhação sexual Em todo Em todo o processo O Ministério Público Já havia relatado O método de trabalho Da Tenente Ledur E em todos Os métodos aplicados Ou a maioria deles Em relação ao Rodrigo Claro O Rodrigo Cléber Ele pedia para parar Professor Ele sabia O limite dele Por diversas vezes Ele disse que tinha Passou a ter pavor Da água Ele não tinha Um bom desempenho Nadando E ele em nenhum momento Escondeu isso Mesmo com medo De que não fosse aprovado E em nenhum instante Ele tentou disfarçar A professora Ele deixou claro Ele passou mal Os próprios colegas Já tinham percebido E também haviam alertado E ela simplesmente Tornou a fragilidade dele Em uma arma Que tirou a vida desse menor Existe uma doença Que é o prazer da tortura O sujeito tem O prazer em torturar Ele tem uma satisfação Quase que sexual Em torturar a outra pessoa Como existe também Dentro do espectro Da psicanálise E da psicologia As pessoas que sentem Prazer na tortura Que aí você vai falar De sadomasoquismo O que não é o caso Radicalmente não é o caso Então o que nos dói Exatamente nisso tudo É assim O relato de um rapaz Que foi tolerido No seu sonho Que sofreu durante Um treinamento desnecessário Não só ele Mas outros também Passaram por isso De forma desnecessária Você tem uma morte Cinco dias depois Você tem uma impunidade Uma impenitência No processo Cinco anos depois De sofrimento Por parte de uma mãe Por ter perdido o seu filho Isso é doloroso E é completamente inseguro Pra sociedade Inseguro Porque você vai acreditar Em quem Uma situação como essa Bom Você que está em casa Está participando Já conosco aqui Eu vou trazer Algumas mensagens Sobre esse caso Vamos lá Bom dia A todos que participam Da equipe Notícia de Frente A todos de Mato Grosso Para mim A pena Que a Coronel Deveria sofrer Seria exclusão Do cargo Suspensão de salário Para servir de exemplo É o dito Liberdade Lá de Poconé Bom dia Bancada No caso Lidur O que esperar De uma justiça Tendenciosa Neste modelo De democracia Que temos Mas justiça divina Não falha Em tempo Esta senhora Lidur Vive no tempo Da ditadura Parece que não Acompanhou A evolução Dos militares É o Ivan É o Ivan Do Cochipó Bom dia Bancada Na época Essa tenente Foi indiciada Pela polícia civil Como tortura Seguida de morte E no inquérito Do bombeiro Militar Inocentou ela Corporativismo Total O senhor Só levantar Um questionamento Que eu acho Que é importante E se esse moço Que faleceu Fosse filho De um desembargador Fosse filho De um juiz Fosse filho De um senador Da república Que o sonho dele Era ser Do corpo de bombeiro Um brigadista Fosse filho De um deputado federal Será que o desdobramento Seria esse? Será que levaria Cinco anos Para que isso Pudesse vir à tona Do jeito que veio? Acho que sabemos Sabemos a resposta Será que a sentença Seria essa? Eu estou deixando Exatamente isso no ar Porque eu acho importante A gente posicionar isso Porque a sociedade Precisa entender Que esse tipo De impunidade Inipenitência Não pode acontecer Porque pode ser o seu filho Tá certo Bom, vamos então Mudar um pouquinho Aqui o nosso tema Vamos para a política Tem já eleições 2022 Na parada Não sei se os senhores Têm o conhecimento Mas 150 mil eleitores De Cuiabá E Várzea Grande Podem ficar Sem comparecer As urnas Mas calma Porque a Assembleia Legislativa E a Câmara de Vereadores Tentam reverter Essa situação eleitoral Claro Pedindo arrego Ajuda Para o Tribunal Superior Eleitoral Vamos entender direitinho Então isso Roda aí o VT O primeiro secretário Da Assembleia Legislativa O deputado Eduardo Botelho Foi recepcionado Pelos vereadores Na sala da presidência De forma descontraída Discutiram alguns temas Que foram mais aprofundados Posteriormente Com o presidente Do Legislativo Municipal O vereador Juca do Guaraná O deputado aconselhou Alinhar algumas ações Dos parlamentos E em comum Tem interesses Em resolver Lacunas Do processo eleitoral Do ano que vem Resgatar a participação Nas urnas De 150 mil eleitores Em Varzegrande Cuiabá Nós temos que fazer A biometria A biometria Parece que ela não Depende do TRE Ela depende do TSE Então nós temos que Fazer uma luta conjunta Para fazer essa mobilização Para que haja Esse Refaça isso Reabra a biometria Para que não aconteça De prejudicar Essa região aqui Com esse número De eleitores elevado Que ficou sem fazer A biometria O tema biometria E a solução Depende do Tribunal Superior Eleitoral Através de interferências Do senador Jaime Campos A tentativa é conseguir Uma agenda Com o ministro Barroso Do Tribunal Superior Eleitoral Ante a reunião Em Brasília Foi um convido O senador Jaime Convidou eu O deputado Dilmar Para ir lá Para ter uma conversa Rápida Que agora Daqui para frente As coisas vão se acelerar E já existe Uma convenção Marcada Para dia 5 de outubro Provavelmente A fusão Do democrata Com o PSL Ela vai seguir Daqui para frente Em ritmo acelerado Está certo Senhores Vamos falar então Um pouquinho Sobre as eleições 2022 Professor inclusive O deputado Eduardo Botel Acabou de chegar De Brasília E ele disse Que um dos temas Principais Foi isso Não revelando aí Outros pormenores Da viagem dele A Brasília Mas já pontuando Que pode haver Uma modificação Nesse cenário eleitoral Caso não seja possível Inserir esses 150 mil eleitores Já que é um número Muito expressivo É um número Muito expressivo E para que a democracia Possa acontecer De forma plena Quanto mais pessoas Participarem do pleito Sobre o ponto de vista De voto Melhor Isso é muito importante Porque aí você tem Uma representatividade Muito maior E você vai poder Legitimar Os candidatos Deputado federal Estadual Por aí vai Eu sugeriria Até porque O Tribunal Regional Eleitoral Tem esse controle Que realmente Utilizasse um plano De ação Para poder ir Até essas pessoas Mapear isso E ir até as pessoas De forma itinerante Para que você possa Muitas pessoas Não conseguiram fazer Por questões De mobilidade Muitas vezes Outras não querem Fazer Aí paciência Não quer fazer E eu acho Que o Tribunal Poderia estudar Uma forma itinerante Para poder buscar Mapear essas pessoas Para que até o ano De 2022 nós tenhamos Mais pessoas Cadastradas Que possam Na biometria Que possam participar Que possam votar Cleber Lima 150 mil eleitores Tratando esses dois municípios Traz um impacto real Nas urnas? Nem tanto Nós temos hoje Uma perda de votos Muito maior Com abstenção Noli Branco Pessoas que deixam de ir Mesmo estando Regularmente inscritas Não chega a ser Algo que comprometa As eleições Agora O que as pessoas Precisam Especialmente Quem está irregular Precisa entender É que Se ela não Regularizar A sua situação Perante a justiça eleitoral Ela pode ter Problemas Em outras instâncias Da vida dela Por exemplo Não pode Fazer concurso Não pode Passaporte Passaporte Não pode receber Não pode financiar Uma casa própria Fique impedido De ser nomeada De cargo público De nomeada De cargo público Impedido De disputar eleição Enfim Tem uma série De consequências Que a pessoa Falar isso aqui Não dá nada Mas se ela precisar Está sujeita Ela precisar De ter aquela documentação Em algum momento E ela não ter E aí tem que correr Na justiça E às vezes Não dá tempo Então o ideal Até por uma Atitude cidadã É ir regularizar A situação Perante a justiça eleitoral E comparecer No dia da eleição E votar Escolher Entre os Números candidatos Aquele que melhor Representa O que você pensa Para aquele cargo Ano que vem Nós vamos ter eleição De deputado estadual Deputado federal Senador Uma vaga E governador E vice Então assim São quatro votos Que a pessoa pode dar Exerça a sua cidadania E depois acompanhe Os mandatos Cobre Elogie Participe Isso torna a vida De todos melhor Está certo Vamos então Para mais algumas mensagens Bom dia Bancada 150 mil pessoas Não querem se cadastrar Se não fosse obrigado O número seria maior Total desinteresse Em eleger pessoas Que representam Outros interesses Menos o povo É mostrando aí O desestímulo De muitos eleitores Bom dia Senhores e senhoras Ela deveria ser Condenada A prestar Serviço comunitário Em hospitais ONGs Bairros Seria o ideal Para um julgamento Certo É o Serginho Pedroso Aqui falando do caso Ledur Bom dia Bancada Sou militar Há 40 anos Nunca vi um oficial Ser punido Só praça Olha que mensagem Importante essa Isso é importante Esconde o número dele Mudei aqui Já mudei aqui Porque ele pode ser punido Punição tem pra eles Que criticam Olha que Bom Só pra gente Mudar um pouquinho Aqui a tônica Professor Aroldo Presta atenção Professor Olha só É córrego do moinho Se o senhor esquecer De novo Vai perder um ponto É o Francisco Do Sol Nascente A homenagem É por conta do Córrego do moinho Então a estrada do moinho Quem que mandou? Francisco Lá do Sol Nascente Ô Francisco Muito obrigado Pela informação Não vai perder ponto Com o Francisco Agora que ele aplicar Uma prova Já tu sei E aqui olha Mandou uma foto pra gente Um telespectador Carinhosamente foi lá Fez uma selfie O registro Aí ele disse Vamos que vamos Acelera Sexta-feira Com notícia de frente Para ficar bem informado E aproveitando E fazendo um exercício Pra ficar em forma É o Nélio Alves Não Nélio Neves Luciana Lê direito Sobrenome Ô Nélio Obrigadão Viu pelo carinho Dá pra ver você lá Mas não dá pra ver ele Manda outra Nélio Manda uma Mostrando o Kleber Aqui Não mostrando ele Ele Ficou um pouquinho escuro Eu prefiro ver você também Ele disse que vai fazer exercício hoje Kleber Lima Tá te convidando Viu pra você repensar aí Viu gente Bom Vamos então para um rápido intervalo Porque são 6 horas e 34 minutinhos Daqui a pouco Voltamos com muito mais Tem CPI do Senado Viu Porque tem Mato Grossense Empresário em cena lá E muito mais Tchau 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 Tchau